Será que vai dar no talo, hein? No talo, hein, rapaziada? Conseguimos fazer, hein? Ufa! Salve, rapaziada! Graudagem total! Suave, Graudos! Vamos fazer aqui hoje o quarto... É o quarto ou terceiro agora? Deixa eu ver... Como é que vocês estão, rapaziada? De boa! Hoje é o quarto dia do nosso evento. Ganhar mais 60 gemas, mais alguns livros aí, uma mora, que já ajuda. Aqui, rapaziada, ó. Derrotar cinco inimigos em 135 segundos. Durante o desafio, nenhum personagem pode sair da arena. Durante o desafio, os personagens não podem ser derrotados. Rapaziada, aqui... A rapaziada já sabe. São os níveis de dificuldade. Completando a extrema, você já completa aí o nível... Os outros níveis, entende? Todo mundo já sabe disso, né? Mas é bom relembrar. Vamos fazer aqui na extrema. E... Bora! Lembrando que nós estamos buildando a... A monstra aqui. Já está batendo bem ela. Vamos ver se vai dar bom. Bora, fi! Será que nós a gente consegue? Acho que a gente consegue, hein? É que eu não trouxe o Zongli. Acho que dá pra fazer. O Chial está bravo demais. Falta um, hein? Falta um. Epa! Epa! Não esquivei. Será que vai dar tempo? Será que vai dar no talo, hein? No talo, hein, rapaziada? Conseguimos fazer, hein? Ufa! Esse aqui foi um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente conseguiu fazer de boa. Vamos resgatar nossa recompensa aqui. Suave. Vamos lá. Vamos lá. osso, rapaziada vou ficando por aqui, é nóis valeu, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like participar do sorteio que tá rolando no canal da conta da Kli com o Xiao demorou? é nóis, tamo junto até a próxima, valeu e fui!